Fala galera da internet, do YouTube, eu sou a Fony, é, coloque seu fony e ver se tá começando mais um vídeo de First Assault. Dessa vez eu tô sem facecut, né? E o jogo tá atualizando direto, né, galera? Pra quem não sabe, o jogo é a versão beta, tá de graça, né? Só você baixar e jogar na Steam. E agora ele tá em português, né? Não sei quem lembra da última vez. E eu entrei nesse modo aqui que é um conquista de terminal. Peraí, peraí. Vamos lá, a gente tem que... Eita porra! Afiado! Vamos lá, gente, eu tô melhor, tô jogando melhor dessa vez, vou mostrar pra vocês, vou provar, vamos lá. A gente tem que conquistar esse terminal aqui que esse cara tá acampando aqui já, ó lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um Sniper que eu tava jogando na partida passada, o cara arruinou o time. Como assim, véi? Meu Deus do céu, bicho, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eita, perdemos o primeiro terminal. Mano, eles não vão passar por aqui, não. Deixa eu carregar aqui, peraí. Ah não, puta que pariu. Olha aí o Sniper, olha o Sniper safado. Safado esse Sniper, safado. What the fuck? What the fuck congelou minha tela, como assim? Ah, ótimo. Ótimo o jogo. Muito bom o jogo. Ah, voltou, gente. Voltou e... Meu terminal já tá na merda aqui, já. Olha isso, véi. Olha, minha tela congelou e eles... Não, véi. Puta que pariu. Ótimo. Toma aí, granada pra vocês. Olha lá, peguei mais um na granada já. Meu Deus, começou ruim. Tá, galera, eu admito, não estou muito bom de mira. Calma aí. Tá, 2x0 pra eles. Puta que pariu. Porra, time, qual é, véi? Não me empurra aqui atrás, véi. Não, já sei, eu vou vim pra cá, ó. Ah, já tem um aqui, já. Aê! Porra, cara, cara quase aqui, safado. Cara, tá de 12, mano. Tem umas armas que são muito roubadas, galera. Só que eu gosto dessas, eu prefiro essas. Essa daqui é a minha preferida. Essa 12 aí é uma delas, por exemplo, que é muito roubada. Caramba, já tá todo mundo lá dentro, já. Meu Deus, eu joguei uma granada lá, não pegou em ninguém, cara. Toma, seu puto. Ative. Qual é, véi? Olha isso, véi. Olha isso, véi. A merda, o cara jogou aqui um... Porra! Bora, time! Já sei onde é que eu vou jogar essa granada aqui. Ali, ó. Eu tô muito ruim de mira, gente, na moral. Conseguimos! Eu sou foda pra caralho. Toma, matei ainda. Acabou a munição! Porra, acabou a munição, que merda. Essa arma, quando a gente atira, ela desfoca, isso que é o ruim dela. Tem que tá bem concentrado. Quando eu tô bem concentrado, mano, o cara doido não é ruim de tiro com essa arma. Vamos lá, Chile. Vamos lá, Chile. Passa? Não passa. Ótimo. Merda, eu tentei passar. Tentei, não consegui. Sai da frente, seu viado. Eita, pô, esse é rápido, hein? Esse aí é rápido. Eu devia ter vindo pulando. Olha essa arma desse cara, velho. Que roubado do caralho. Meu Deus do céu. Desastre, desastre. Ó o viado de sniper. Acerta aí, seu puta. Acerta aí. O cara jogou o drone porque ele tava conseguindo me acertar. O cara jogou o drone porque ele tava conseguindo me acertar. Ah, droga. Eu tô muito nervoso, galera. Por isso que eu não tô conseguindo pegar nenhum kill. Essa arma o cara tem que tá bem concentrado. Vamos lá, eu vou me acalmar. Inspira fundo. Vamos lá. Tá 3x3, tá 3x3. Vamos lá. Porra, olha aí. Eu vou usar essa porra agora. Nossa, os caras estão tudo aqui. Só passou a tira, mano. Caralho, mano. Não dá não, mano. Toma seus puto. Toma seus puto. Toma seus puto. Pra deixar de ficar na... De campo aí. Coloquei nem mira, mano. Vamos, time, vamos, time. Todo mundo tá conseguindo acertar, velho. O terminal está ativo. Segure-o agora. E aí, vamos lá. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Que droga. 4x4, 4x4 Vamos lá Último round, hein, galera Merda, merda, merda Quase, quase Ae, time Time já invadiu, time já invadiu Agora vai, agora vai Pô, velho, 10 minutos pra renascer Que roubadeira da porra 10 minutos pra renascer Toma na cabeça Como que ele não morreu Fudeu, fudeu A gente vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar Vai, ativa essa porra Toma Pra ficar esperto Ai Ah, merda, velho Ficou mó clarão, não enxerguei porra nenhuma Toma Toma Na faquinha, mano Na faquinha de novo Ah, garoto Nossa, velho, foi muito foda essa, na moral De virada, bicho Eu peguei na faquinha um monte agora no final Eita porra Olha a roupa dessa mulher, velho Piscou morreu Nick do cara É isso aí galera, espero que tenham curtido Um vídeo aí de First Assault Certo Eu acho que vou trazer com mais frequência Pra quem não sabe vai ter um filme Desse jogo Exatamente dessa personagem aí que vocês viram agora Acho que ela é a personagem principal do jogo Vai ter um filme desse jogo Vai ser com aquela atriz Eu não sei quem conhece Scarlett Johansson Tem até o trailer aí no YouTube Tu coloca aí Coloca Coloca Ghost in the Shell Que é o nome do jogo O nome do jogo é First Assault Ghost in the Shell Aí tu vai colocar só Ghost in the Shell Aí coloca Trailer Oficial trailer Ou trailer do filme Aí vai aparecer Filme promete Promete ser bem top Olha lá, eu consegui 14 kills Tá aqui, Rafone 14 kills Meu K10 caiu Olha, eu fui o técnico Oh Eu fui o técnico Um especialista em combate Caraca, mano Eu fui o técnico E o controlador Nossa, que foda Eu não tinha nem visto Enfim, galera Espero que tenham curtido A gente se vê no próximo vídeo Vou gravar mais um vídeo aqui de First Assault E vou encerrar isso por aqui, beleza? Valeu, falou Fui